Olá meus amores, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal e hoje eu vou trazer aqui para vocês uma produçãozinha, eu estou querendo fazer aqui um jogo de banheiro, três peças, tá? E aí eu vou estar utilizando esses materiais aqui, esse aqui é uma sobra já de um quilo, ele tem metade do quilo, é um laranja neon, eu já usei ele no último trabalho, ele estava quase cheio, usei no último trabalho, agora sobrou esse aqui ainda, laranja neon da Eco Brasil, vou usar também o preto, esse preto aqui ele está aberto, mas eu acho que eu tirei, eu não tirei 10 metros de fio dele, tá? Então ele está praticamente cheio mesmo, então é o preto da Eco Brasil também de ordem 6, vou estar utilizando aqui também, ó, esse verde aqui Milano da Euro Roma, já é usado, né? Eu uso para fazer folhinhas, ó, e vou estar utilizando também essa sobrinha aqui de mesclado, que se eu não me engano é da Barroco, só que eu não me lembro mais a cor dela, é bem pouquinho, é um laranja misturado com amarelinho e um tom meio de goiaba. Aí eu vou estar utilizando esse material aqui, né? Para poder estar confeccionando aqui um joguinho de banheiro e acompanha aí que você vai ver a lindeza que vai sair aqui no final desse vídeo. Então, bora lá trabalhar! Olha só meus amores, vim mostrar aqui para vocês, ó, que eu dei início aqui a minha produçãozinha, né? Comecei a fazer os meus squarezinho, aí como eu mostrei aqui para vocês, eu tinha aquela bolinha só, né? De mescladinho, aí fiz aqui os três para o primeiro tapetinho, fiz mais três para o outro tapetinho e estava fazendo aqui dois para a tampinha do vaso, né? Só que, olha só o pedacinho de fio que me sobrou para estar fazendo outro e não dá. Aí o que que eu vou fazer? Olha, aí eu emendei aqui, ó, tá vendo? Aqui é o nozinho, até aqui, só esse pedacinho de fio, ó, tá vendo? Foi o que sobrou, né? Para eu estar fazendo outro squarezinho, mas não dá. Então, eu emendei aqui, ó, nesse outro aqui, que não é a mesma cor, esse aqui já é mesclado com vermelho, né? E esse daqui é com laranja, ó, meio laranjadozinho, um amareladozinho. Mas como é só um pedacinho, eu peguei aqui esse pedacinho aqui para não colocar um square diferente, né? Então, como só faltou um, eu vou fazer com esse aqui e vamos ver aqui se vai dar certo. Eu vou fazer aqui o squarezinho e venho mostrar para vocês se ficou diferente ou se ficou, assim, um tom parecido, né? Bom, meus amores, então ficou assim, ó, eu dei um jeitinho aqui, emendei aquele pedacinho que eu falei para vocês, tá vendo aqui que é um tonzinho diferente. Essa partezinha aqui, ó, foi do pedacinho que sobrou. Essa aqui e essa aqui foi daquele que eu mostrei para vocês. Pode ver que ele tem uma partezinha mais clara aqui, né? E aí, como ia ficar uma parte muito branca aqui, nesse intervalo, aí eu coloquei esse pedacinho de laranjado aqui para dar um tonzinho, né? Porque ele tem assim, essa mesclinha meio que laranjada aqui, né? Então, aí eu mesclei assim para não dar muita diferença. E aí, ficou assim, ó, deu para quebrar o galho, né? Já que faltou uma só, ia ficar feio, né? Colocar uma diferente e aí já tinha dado para fazer aqui, ó, as outras do parzinho, né? E ficou só faltando aqui para o joguinho de banheiro. E como a do jogo de banheiro vai ficar duas florzinhas assim, né? Então, ficou assim bem parecido. E aí, eu vou dar continuidade aqui ao meu joguinho. E acompanha aí para vocês verem o final desse joguinho lindo. Voltei aqui com as minhas basezinhas prontas, ó. Terminei aqui as minhas bases. Agora eu vou dar uma paradinha, né? Já são 10 e 20 da manhã. Eu comecei tarde hoje, fiquei respondendo comentários nos vídeos, fiquei visitando algumas amigas, né? Então, a gente acaba atrasando. Mas aí, agora, tarde, eu vou pegar firme aqui para ver se eu termino esse joguinho. A minha intenção é de terminar esse joguinho de banheiro aqui ainda hoje, né? Então, eu vou parar agora para me enjeitar almoço, né? E daqui a pouco meu marido chega para almoçar. Então, aí, à tarde, eu, na hora que eu começar aqui a fazer as bases, eu volto com vocês dando início. E eu, aí, eu continuo fazendo. E vamos ver até que horas eu termino esse jogo aqui, né? E ver se eu termino hoje. Vou ver se eu dou conta de terminar hoje, para amanhã, na terça-feira, esse vídeo aqui já ser enviado aí para vocês, tá? Eu amei aqui, ó, a combinação dessas cores aqui. Achei que ficou bem bonita. E aproveitei aqui a minha sobrinha, né? Eliminei essa sobrinha aqui. E aí, vamos lá ver o que é que vai sair aqui, né? Nessa lindeza. Então, eu vou encerrar aqui agora e vou fazer almoço. E aí, mais tarde, eu volto aqui com vocês. Acompanhe aí, viu? Voltei aqui, meus amores. Olha aqui. Como eu tinha dito para vocês aí um pouquinho antes, né? Eu parei dez e vinte para fazer almoço, né? Então, aí, eu voltei aqui, ó, e comecei a fazer a trabalhar, que eu tinha parado aqui nos square, né? Antes do almoço. Aí, eu voltei a fazer novamente, era meio-dia, quando eu peguei no crochê novamente, tá? Aí, peguei meio-dia e fiz aqui a base da tampa do vaso e a base dos dois tapetinhos, ó. Todas as duas prontas, né? E agora, já são duas e vinte e cinco da tarde, tá? Duas e vinte e cinco. Então, de meio-dia até duas e vinte e cinco, eu fiz aqui as três bases, né? A parte preta. Daqui tá prontinha. E aí, agora, eu vou passar a outra parte neles, né? Ó. E aí, eu venho mostrando agora para vocês ele já prontinho, tá? Que daí eu volto para mostrar tudinho ele pronto, peso, medida, tudo certinho. Então, fique aí, acompanhe tudo que você vai ver essa lindeza prontinha. Voltei aqui com as minhas peças prontas. Olha só que lindeza que ela ficou. Olha. Maravilhoso, né? Aqui nós temos aqui, ó, a tampinha do vaso. Como eu disse pra vocês, né? Eu mostrei pra vocês no começo aí que eu ia usar, né? O preto, que é da Eco Brasil. Aqui o laranja neon, também Eco Brasil. Aqui os mescladinhos que eu mostrei no começo aqui do vídeo, né? O pouquinho que tinha, né? E até aqui a gambiarrinha que eu fiz pra poder dar a última florzinha. Então, esse daqui foi o meu resultado, ó, desse jogo de hoje. Foi muito difícil, mas eu consegui bater a minha meta aqui de hoje, consegui produzir esse jogo de banheiro. agora já são oito e meia da noite. Tá certo que eu não peguei direto, né? Assim, eu tive, eu fiquei respondendo mensagem nos comentários e tudo, mas eu peguei aqui a tarde toda, mas consegui fazer. Então, é isso, né? Vamos lá o que interessa. E pra vocês vocês que tá aqui comigo assistindo até agora, então, espere aí até o finalzinho do vídeo que eu vou falar pra vocês sobre a minha meta também do mês que eu quero tá trazendo aqui pra vocês, a minha meta que eu quero bater nesse mês de março, tá? Então, a meta do dia de hoje eu consegui bater, que é conseguir produzir um joguinho de banheiro, três peças, né? Então, vamos lá. É a medida, tá? A medida desse joguinho aqui, ó. Aqui é a tampinha do vaso, ó, aqui a redinha, né? Eu não coloquei a pérolazinha ainda, a pérolazinha eu vou deixar pra colocar amanhã, né? Então, é só uma coisinha fácil aqui de fazer. Então, é só colocar as pérolazinha e já vai tá prontinho. Já tá tudo arrematado, só falta mesmo aqui as pérolazinha, tá? Então, vamos lá as medidas deles. A minha tampinha do vaso aqui, ó, ela ficou com 52 centímetros daqui até aqui, né, de comprimento e ficou com 41 centímetros de largura, tá? Essa foi aqui a medida da minha tampinha do vaso. E aqui, ó, eu fiz dois tapetinhos iguais, né? São dois tapetinhos iguais, olha, tá? Esses dois tapetinhos ele ficou com a mesma medida, eles ficaram com 63 centímetros de comprimento por 45 de largura. Por que que ele ficou com a largura, assim, mais larga do que a tampinha do vaso? A tampinha do vaso eu não fiz aqui, ó, eu fiz com uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras no laranja, né? E no preto eu fiz com cinco. E aqui eu fiz com cinco no preto e aqui eu diminui uma no laranjado, então, só fiz cinco. Então, por isso que ele ficou com um pouquinho, uma diferençazinha aí na largura, né? Aí vamos, então, aqui ao peso dessas nossas peças, né? Vamos ver quanto é que ficou aqui pesando o nosso joguinho de banheiro. Deixa eu pegar aqui a minha balança. Tá pesando aqui com vocês direitinho, né? Vamos lá a minha balancinha rosa, né? Como todo mundo diz. vamos pesar aqui a tampinha do vaso, né? A gente vê quanto que ficou pesando aqui a nossa tampinha. Eu vou colocar aqui um caderno, que é pra ficar melhor de pesar. Pronto. Zerou, né? Olha. Olha o peso que ficou a minha tampinha. Ficou com 227 gramas, tá? A minha tampinha do vaso. Vamos ver aqui o tapetinho. Um dos tapetes. Olha. Gente, ficou bem leve, tá? Bem leve mesmo. 269 gramas, tá? Um tapetinho. Vamos pesar o outro aqui pra gente ver se ele ficou com alguma diferença, né? Porque o tamanho, ele ficou com o mesmo tamanho. Olha, 266 gramas. Esse aqui ainda ficou com 6 gramas, 3 gramas a menos que o outro. Vamos colocar aqui todas as peças pra gente ver quanto que ficou pesando aqui o total dele completo. as 3 peças. Olha, gente. Um jogo de banheiro com 3 peças, com 759 gramas o meu jogo com as 3 peças. Essas peças aqui, elas não ficaram pesadas porque ele foi feito todo no Eco Brasil, tá? O Eco Brasil, ele não é um barbante muito pesado. Agora, se eu tivesse feito com o barbante Euro Roma, eu tenho certeza que ele tinha passado, tinha dado aqui umas 900 gramas, de 800 a 900 gramas, tá? Pra vocês terem ideia aí da diferença de peso, da espessura, né? De um barbante para o outro. Porque o Euro Roma aqui, ele é bem mais pesado do que o Eco Brasil. Ó, ele, o Eco Brasil, ele tem um, um, o barbante dele é bem mais macio. Bom, então, esse foi o meu, a minha produção de hoje, primeiro de março, né? Primeiro dia aqui do nosso mês, eu consegui aqui, tá? Batendo a minha meta, fazendo a minha produção do dia. E aí, vocês vão me perguntar, qual o valor de um jogo de banheiro desse aqui meu, que eu vendo 3 peças? O meu valor de venda, pra um jogo desse daqui, é de 105 reais, tá? Então, eu produzi no meu dia de hoje, 105 reais. Aí, eu vou trazer, vou falar pra vocês agora, sobre a minha meta de produção, tá? Pra esse mês, eu me propus a produzir, no mínimo, pelo menos, 1.500 reais, tá? Aí, vamos ver aí, espero que vocês me acompanhem, pra ver se eu consegui bater essa meta, tá? De 1.500 reais no mês, esse mês de março. E pra semana, no caso, esses 1.500 divididos nas 4 semanas, né? 375 reais na minha semana de produção. Então, aí, eu vou trazer pra vocês a minha produção da semana, tá? Pra gente conferir direitinho se eu consegui bater ou não. Se eu não bati numa semana, ver se eu cubro na próxima semana, né? E aí, vamos ver se eu vou conseguir bater essa minha meta pessoal de 1.500 reais no mês. Bom, meus amores, então é esse o vídeo de hoje, que eu quis trazer aqui pra vocês, né? Uma meta, a gente tem sempre que se propor a sempre tá quebrando, né? Os nossos próprios recordes, né? Vamos supor assim. Então, propor a metas pra gente fazer e cumprir essas metas, né? Porque também não adianta eu me propor a 1.500 reais e ficar enrolando, enrolando e acabar não fazendo nada e, tipo, produzir 500 reais, porque eu fiquei enrolando o meu dia e não produzir, né? Então, se a gente quiser vender peças, a gente tem que produzir pra poder ter peças pra poder vender. Então, é isso que eu quero trazer aqui pra mim, né? Produzir peças pra eu poder vender. Então, é isso, meus amores. Se você gostou, deixa o seu joinha, deixa um comentário aqui pra mim se vocês também têm meta de produção, qual o valor que vocês se propõem aí a tá produzindo no seu mês. E aí, a gente vai vendo se a gente consegue bater a nossa meta ou não, né? Então, é isso. Um beijinho e até o próximo vídeo.